Bem-vindo ao Tel Nostro. Desde que começou a corrida ao Silex, nossos clientes estão satisfeitos. Olha lá, nós temos um cliente. Estou te vendo, Protetor. Quero o quarto dia no templo. Tenho permissão da companhia. É claro. Aqui está. Cubículo 7. Vem cá. Vem cá, boneca. Ei, quer se divertir? Essa é bem novinha. Ela é quase virgem. Não estou interessado. Me dê a chave. Não está interessado. É melhor não fazer isso. Eu acho que sim. O que sabe sobre um Tira que foi morto há dois dias? Eu não sei nada. Eu não ouvi nada sobre esse cara. Todos ouviram alguma coisa. Quem foi? Pode ter sido qualquer um. Uma prostituta. Vendedores. Cafetões. Ninguém. Ninguém aqui gosta da lei. Ninguém. O chefe prometeu uma recompensa. Se você for morto antes que eu me... Quem é o seu chefe? Eu não posso dizer, cara. Ele... Ele me mata. Está bem? Ico Ringo. Onde eu posso encontrá-lo? Onde? No pepita de Silex. No fim da rua.